Oi! Preparados para gravar, Ragna? Já tá gravando, pai, já tá filmando. Cinco, quatro, contagem regressiva. Bora lá gravar o vídeo pro pessoal, vamos, que tá com tempo que nós vamos gravar o vídeo, pai, galera. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Olá, mozitas e mozitas, eu sou a Mário Borges. Eu sou a Ayane Borges. Esse aqui é o Ragna Borges. E somos o casal mozinho do site? www.mozim.net Desculpa aí, o vídeo vai ficar todo bagunçado. Eu não sei nem que tá torto aqui na tela do celular, talvez, porque não dá pra organizar. Porque não tem uma pessoa pra olhar lá do outro lado e eu virei. Tomara que o Ragna Borges. E o Cassula tá acordado, aí vai ter que filmar junto com ele. Desculpa também, a gente nem se arrombou nem nada, porque aqui tá muito frio. Então é assim, não dá pra aí se arrumar nem nada. Mas vamos gravar, porque tá com muito dia que é pra gente gravar. A gente já gravou esse vídeo, não foi? Que gravamos esse vídeo, mas aí tinha uma panela ligada. Não deu certo. Tinha uma panela de pressão ligada, fazendo muito barulho. E ficou ruim a imagem. Gente, esse vídeo a gente veio falar aqui pra vocês... Sobre a nova gravidez. Sobre a nova gravidez, que não é mais tão nova assim. Sim. Já tô de 7 minutos. Vocês no canal já tão sabendo e... Mas a gente nunca... Tá com uns dias que a gente não tinha gravado mais vídeos, a gente não veio mais falar nada aqui a respeito da nova gravidez, do Ragna, nem de nós. E agora a gente veio falar aqui pra vocês os sexos do bebê. E também o nome que a gente escolheu. Isso. O bebê. Porque eu... Acho que nem uma dessas coisas a gente não tinha falado ainda, né? Não. Eu falei do sexo do bebê lá no meu canal. Pra quem me acompanha no meu canal, sabe. Se você não acompanha lá no canal dela, Rayane Bosch, eu vou deixar aí na tela. Acompanha ela lá também, que lá ela posta com mais frequência do que aqui no Casal Muzi. Só que o nome a gente não revelou ainda pra ninguém, né? É. Nem o sexo. Nem pra nenhum do canal. Então, a respeito do sexo, quando foi do Ragna, eu falava que ia... Eu sempre falava que eu era menino. Que ia ser homem. E veio o Ragna. E de fato veio o Ragna, foi homem. Quando foi do Ragna, a gente escolheu o nome pra mulher e o nome pra homem, porque tipo assim, eu falava, ah, vai ser homem, mas eu não sabia, né? Daí se fosse homem a gente colocava um nome, se fosse mulher a gente colocava outro nome. E desse agora, da barriga, a gente nem escolheu um outro nome. A gente escolheu só um nome e aí eu disse que ia ser... Eu disse que ia ser o quê? Vamos falar logo a respeito do sexo do Bersa. Eu sou aí, eu sou trafosa, tá afirmado. Você sabe o que é? Não. Você é sabendo? Quero. Aqui tá o sexo dela, tá? É uma menina? Menina. É uma menina, gente. É mulher, como eu havia pensado. Ela tá sentada, vou ter que confirmar bem isso aí, tá? Deixa ele olhar direito, amor. Talvez nem é. Ele disse que ia ser menina, gente. Eu sempre falava que era menina. Que era mulher. Você que vai colocar um pedacinho do vídeo aqui, quando a gente descobriu? Acho que eu vou colocar quando a gente descobriu do sexo. E tanto é que a gente nem escolheu outro nome. Porque o nome que a gente ia escolhido do Ragnar ainda, se fosse mulher, já deixamos. Só foi homem. Porém, se algum dia tiver mulher, vai ser esse nome. Vai ser esse nome. E aí a gente já deixou esse nome. E não procuramos nome pra homem, porque eu pensava que ia ser... Mulher. Mulher. E se fosse homem, se fosse homem, a gente ia procurar um nome. A gente ia procurar um nome. Mas eu nunca imaginava que ia ser mulher, não. Eu sempre pensei, eu tava me preparando pra ser mãe de novo de menino. Porque também eu já tava acostumada a ser mãe de menino. Como eu sou mãe do Ragnar. Aí eu pensava, não, vai ser menino. Não vai ser menina. Sempre dizia que ia ser menina. Eu nem sei se pode tá deixando muita criança aqui no YouTube. Não pode, na verdade. Mas vai conhecer. Mas as vezes eu gravo também no meu canal. Mas não pode deixar por muito tempo, eu acho. Agora vai ter um casalzinho. Agora a gente vai ter um casal. E assim, gente... Gente, nós ia ficar feliz também se fosse homem. Se fosse homem. Mas, claro, isso tudo é legal, porque é um casal. É, e eu sempre tive vontade de ter um casal. Até porque também... Pra ter as duas experiências. E também porque, como vocês sabem, a nova gravidez dela veio muito rápido. Foi muito rápido. Com a Ragnar tinha três meses, gente. Veio trecoce, não foi planejado. Foi um acidente mesmo. Vacilo nosso mesmo. Não foi acidente não. Foi vacilo nosso mesmo. Vacilo. Descuido. E agora, com isso, a gente tá querendo parar, sabe? E com isso a gente vai parar. Então, ainda bem... Eu pensava, gente, gente. Se viesse um menino, talvez... Talvez. Não era de certeza. A gente ia ter tal terceiro. Mas era talvez mesmo. Agora que vem menina, aí a gente vai parar no casalzinho mesmo. Não vamos... Ela não vai ligar exatamente, sabe? Porque ela é muito nova. Pera aí, Raim. Como é que ia falar, mamãe? Porque ela é muito nova ainda. Então, tipo, eu não tô de acordo com ela ligar. Eu também não quero. E ela não quer. A gente nunca sabe da manhã, sabe? Vai que muda de ideia. Ou, sei lá. Vai que a gente muda de ideia e quer ter filho mais futuramente. Ou que, sei lá, pode acontecer de um... Sei lá, num futuro. E aí a gente não tá junto. Ou separar, caso aconteça. Não é o plano, mas se acontecer, de repente ela casa com outra pessoa e ela só quer ter filho. E ela também. Mas eu vou sair da sala de parto já com o Dio. A gente vai colocar o Dio. Ela não quer tomar remédio por causa dos hormônios, mas quer colocar o Dio de cobre, no caso. E mesmo assim a gente vai tomar cuidado ainda, porque... Verdade, porque eu ainda tenho medo ainda. Não confio 100%. Então, é isso. Esse vídeo era pra falar disso. E também falar, revelar o nome. Então, a gente já falou o sexo e agora o nome. Desse aqui, como vocês sabem, o nome é Ragna. É um nome que não é nada comum. Toda vez que a gente fala pra pessoa que o nome é Ragna, as pessoas dizem que Ragna é nada comum. Esse nome do Ragna foi inspirado numa série da Netflix. Eu não sei se é da Netflix, mas ela passa na Netflix, que é Os Vikings. Pra quem já assistiu, sabe que tem o Ragna lá. Então, na época a gente tava procurando o nome com R e vimos esse nome, achei uma interação. Com R, gente. Por quê? Com R, porque eu sou com R. Ela também. A minha família toda com R. Os irmãos todos, os filhos quase todos. Então, a gente continuou com R. E da neném também, agora também não é diferente. Tem que ser com R, né? Tão procurando com R. E um pouco diferente. E não é fácil encontrar o nome com R, já que a família é toda com R, praticamente. É verdade. Então, o nome da filha é... A gente vai... Antes de publicar esse vídeo, eu vou até colocar umas enquetezinhas no Instagram, sabia? Antes de publicar o vídeo, vamos ver o que a galera vai falar. Mas vamos lá. É... Ravena. O nome da neném é Ravena. Ravena, é isso. Ravena com R. Com R também. É isso. Esse nome... Não é o nome comum também. Eu não conheci ninguém com esse nome, mas eu vou ter uma pessoa só no... Eu conheço. Eu procurei também, se tinha muita gente, é muito raro ver. No Facebook, na minha lista de quase 5 mil amigos que eu tenho no Facebook todinho, só tem uma pessoa com o nome Ravena. E essa pessoa foi porque quando eu tava pesquisando por nomes, Ravena, eu pesquisei e aí acabei encontrando que essa pessoa é um pouco... Ela é do estado que a gente morava, do Maranhão. Aí eu fiquei curioso e adicionei como amiga. Porque foi a única pessoa. Então é muito raro... Peraí pai, é muito raro esse nome, Ravena. Eu gosto desse nome, acho bonito. No início a gente pensava em colocar... Antes da gente ter filha, a gente já tinha escolhido o nome do nosso filho, que seria Rian e o nome da menina seria Rana. Só que depois do Rian a gente acabou desistindo, porque ela também é um nome comum. Eu conheço lá de Rian. Sim, eu conheço muita gente. E Rana, minha cunhada, tem uma filha chamada Riana. Ela teve a filha primeiro que nós e acabou colocando o nome muito parecido. Muito parecido, aí a gente acabou desistindo. E Ravena, eu gostei muito. Eu gostei mais de Ravena. Eu gostei muito desse nome, Ravena. Não sei vocês, o que vocês acham aí. Comenta aqui embaixo dizendo o que vocês acharam. Ah, e esse nome eu tirei, a gente tirou, inspirado num desenho animado. Que eu assistia muito... O nome é os titãs. É. Que eu assistia muito... Peraí, pai. Eu assistia muito esse desenho quando eu era mais jovem. Que é os jovens titãs. A maioria de vocês aqui dos mais velhos já devem conhecer esse desenho. E lá tinha Ravena. É até uma bruxinha, eu acho que é bem... Mas é um nome interessante. Eu gostava muito do desenho e da personagem também. Então é isso. Colocamos o nome. Então é Ragnar e Ravena. E Ravena. Que tá aqui agora no... Sétimo mês. Sétimo mês. Agora 30 semaninhas. Amanhã. É isso aí. Gente, era isso o vídeo de hoje. Em breve a gente traz mais vídeos aí. A gente não respondeu os últimos três vídeos. Que foi um pouco meio polêmico. Tem muitos comentários lá pra gente responder. Que é a respeito do polêmô. Aquela coisa toda lá. Não respondemos ainda. Porque a gente vai gravar uns vídeos só pra falar a respeito. E responder perguntas de vocês. Mas é isso. Por hoje é só. Ah, eu vou deixar uma coisinha aqui dito no final. Nós não estamos morando em Garça, São Paulo. A gente estamos morando em Mariana agora. Depois a gente fala um vídeo falando sobre isso. Não, nada sobre isso. Mas a gente vai preparar um vídeo pra você depois. Gente, porque também assim... Nem toda coisa a gente não consegue gravar vídeo pra ser. Principalmente esses dias. Então... Mas se você quiser ficar mais por dentro... Essas coisas que a gente tá falando aqui... Todo mundo que acompanha a gente no Instagram... Já sabe. Menos o nome. Que a gente não tinha revelado ainda. Mas as outras coisas já sabem. Que a gente tinha mudado. Que o sexo da bebê é... Feminina. É menina. Porque a gente compartilha mais no Instagram. Então se você não segue a gente ainda no Instagram... Vai lá. Eu vou deixar aqui na dela. É arroba casal mozinha. Segue a gente lá também, tá? E é isso. Se não for inscrito ainda no canal... Pera aí, pai. Pera aí. E aí? Inscreva aí no canal. Clique no sininho, tá? Pra receber as notificações dos vídeos. Deixa o comentário aqui abaixo. Comenta aí a respeito que você achou do sexo do bebê... E também do nome. E é isso. E é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijão no casal mozinha. Beijão. Tchau, tchau. Você tá com a boca dentro de olho. Olha, olha, mamãe. Beijo também dentro da teia. Dá tchau lá pro pessoal. Ó a Rádio, ó. Ó lá, ó. Dá tchau lá pro pessoal, ó. Ó ali, ó. Vai lá tchau com a pessoa. Deixa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Eu olho lá pra cima um pouco pra noite. Dá tchau. E se inscreva, galera, no canal. Diz. Cara, meu. Lobinho. Deixa eu desligar, ó. Pega aí. Vem, vem. Vem. Vem.